Nós somos do Grupo Vacina para Todos já, nós criamos esse espaço nesse local aqui de Charqueadas para homenagear os entes queridos, pais, mães, filhos, irmãos, que se foram por conta do Covid, que é uma doença que não nos deixa despedir, né? Foi muito triste, cada cruz que a gente colocou no chão doeu muito e a gente quer deixar essa mensagem para as autoridades que lutem, que busquem a vacina, que todos os políticos se unem em torno da vacina, que é o mais importante agora. Em nome do Grupo Vacina para Todos, eu gostaria de aproveitar esse evento aqui para homenagear todos os profissionais da saúde que estão envolvidos no atendimento aos contaminados pela Covid-19. Desde os atendentes de SAMU aos atendentes de hospital e UTI, que estão virando noites e dias incansavelmente na tentativa de salvar vidas. E reforçar o nosso papel cidadão de cumprir os protocolos. Quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, que na rua se comporte de maneira correta. Cumprindo os protocolos que foram reconhecidos por toda a comunidade médica e científica. Higienização das mãos, uso de máscara e principalmente o distanciamento social. Agradecendo também e homenageando também com todo o sentimento às quase 50 vítimas que nós temos até o dia de hoje no município de Charqueadas. Nesse local de homenagem a todas as vítimas, o grupo vem pedir a todos os políticos que se unam. Se unam em um único objetivo. O objetivo de salvar vidas. Se for preciso, que atravessem o mundo que abra mão de ideologias. Mas busquem a vacina. A vacina hoje é o único tratamento eficaz contra a Covid. É o único jeito que nós temos de salvar vidas que hoje estão se perdendo. Estamos perdendo mais de duas mil vidas por dia. Isso é inaceitável em qualquer lugar do mundo. E não podemos aceitar no nosso país. Então lembrando, o único tratamento que se tem hoje é a vacina. Senhores políticos, cidadãos, unam-se para buscar a alternativa dela chegar o mais rápido possível. E hoje nós estamos convidando toda a população para se unir em uma carreata pela vida. Essa carreata é pela vida. É por todos. É para evitar isso que hoje nós enxergamos aqui. Então essa carreata irá ocorrer amanhã. Domingo, dia 21, às 15 horas, com saída do posto da colônia, o postaço. Conto com a presença de todos que acreditam que a vacina é a única alternativa pela vida. Conto com a presença de todos. Domingo, dia 21, às 15 horas, com saída do posto da colônia, o Thaná e o Rodrigo. Conto com a presença de todos. Amém.